Oito horas e quarenta minutos da manhã, sexta-feira, trinta e um de março de dois mil e dezessete. Goianieneses, goianos, brasileiros, meus amigos, minha gente, meu jurúcio, empregado público, já aqui no gabinete quarenta e quatro da Câmara para trabalhar. Daqui a pouco tem reunião com o presidente André Azevedo? Dos vereadores, às nove horas com ele? Qual o teu da reunião? Tem a porque senão eu estou fora. Eu não vou participar de reunião sem saber qual é o assunto, não. Eles não especificaram? Não especificaram? Então, por favor, liga lá para mim no ramal dele, por favor, minha querida, e pergunta qual é o assunto. Eu não tenho nada para me reunir com o presidente da Câmara, não. Pelo amor de Deus, eu tenho mil coisas para resolver aqui, mil assuntos. Mas tomara que seja assunto importante, não é isso, André Azevedo? Aí eu vou com prazer. Olha aqui. Vocês viram abaixo, nas publicações aqui, das vinte e duas redes sociais do Cajuru, na internet mundial. A última delas, ao vivo lá, no Palácio Municipal, ou Passo Municipal, onde fica o prefeito Iris Resende, no quinto andar, no primeiro andar, onde eu estive, ao vivo, claro, com o secretário de Habitação e Polarejamento, o Agenor Mariano. O assunto é invasão, moradia, trinta e oito famílias em pânico. E estivemos lá e tratamos um assunto sério, de um assunto grave, e o secretário já começou a tomar as providências. Os moradores, as trinta e oito famílias representadas, também pelo advogado doutor Cecil, vão ter sequência lá em outras reuniões, e eu estou aqui ao dispor deles como seu empregado público. Agora, Dudu Aitana, me ajuda aqui, porque eu não tive tempo. Seis horas da manhã, fui para o Passo Municipal, lá na prefeitura, e atenção, mais uma vez, flagrei. O prefeito Iris não trabalha sendo coisa nenhuma. Essa é a história de que ele chega às seis horas da manhã. Amigo, cinco horas da manhã, para começar a trabalhar em Goiânia, desculpe, em prefeitura, em câmara, é só Cajuru. Desculpem, mas é a verdade, o que eu posso fazer? O prefeito, aliás, o prefeito, nós deixamos a prefeitura, oito e quinze da manhã, a gente saiu da reunião com o secretário de Habitação e Planejamento. O prefeito ainda não havia chegado na prefeitura, agora, isto não significa nada. De repente, ele tinha um outro compromisso, ele estava em outro ponto da cidade, e, enfim, eu não estou criticando, apenas estou acabando com essa balela marqueteira que é mentirosa de que o prefeito Iris Rezende chega para trabalhar às seis horas da manhã. Isto eu já provei cinco vezes ao vivo, que é mentira. Ele chega oito, oito e meia da manhã na prefeitura. E aqui, Dudu, vamos aos dois jornais principais diários aqui de Goiás. Começa aqui, por favor. Esse eu esperava, porque a Rede Globo manda nele, o popular. Empresa filiada à Rede Globo. Se o Jornal Nacional publicou ontem, anunciou ontem, em destaque, o escândalo da quadrilha do Bicheiro Cachoeira, envolvendo o governador Marconi Perillo, em um escândalo, senhoras e senhores, de setenta milhões. Não é escândalozinho, não. Setenta milhões com a construtora Delta. Esse caso vai longe, porque ainda tem a delação do Fernando Cavendish, que está preso. Na delação dele, aí o bicho pega. Aí o que aconteceu? A manchete, olha o tamaninho. Olha o tamanhozinho. O popular, olha lá. Delta, PGR, denuncia Marconi, Cavendish, Abreu e Cachoeira. Não, o popular. Coloca a manchete direitinho. Coloca que é um escândalo de setenta milhões. E coloca que a denúncia é por corrupção passiva e crime de administração pública, o popular. A manchete aqui, me desculpe, é de jornalista, de jornal de quinta categoria, de interior. Interior, tipo que eu juro, onde eu nasci. A manchete aqui, PGR. Primeiro, vamos falar a verdade? Dudu, você sabe, vou falar pra você. Você sabe o que é PGR? Não. Fala pra mim, aqui no gabinete. Quem sabe o que é PGR? Ah, não, eu sei. Não, não fala não. Você sabe depois. Não vem sacaneando não, gordo. Ah, o André, o André é o homem de projeto do Cajuru. Se você não soubesse, eu te demitiria agora. Você estaria na rua. Gente, PGR, o jornal popular, a manchete, PGR. Vamos falar a verdade. Goiás tem seis milhões de goianos. Seis milhões de pessoas. Quantas sabem o que significa PGR? Gente, foi denúncia do STJ, Superior Tribunal de Justiça, do Ministério Público Federal e do Vice-Procurador-Geral da República, Ministro Humberto Martins. Foram três esferas da justiça que apresentaram a denúncia contra a quadrilha do Cachoeira que envolveu o governador Marconi Perilo. E repito, o escândalo é de 70 milhões. Aí merece um jornal. Essa manchetinha aqui, manchetinha de jornal de sociedade, de jornal de coluna social. Olha o tamanho. Agora vem aqui. Presta atenção. Essa aqui é a capa do jornal. Embaixo, aqui, Dudu. Embaixo, olha o tamanho da foto enchendo a bola do governador. Aqui. Uma manchete. Como é que é aqui? Está escrito aqui em cima? Obras e ações. Obras e ações. Recursos superam o investido em seis anos. Repito. Obras e ações. Recursos superam o investido em seis anos. Aí olha o tamanho da foto. Para encher a bola do governador Marconi Perilo. Aqui. Então esse é o popular. Ok? Toma. Pega. Fica para você. Agora aqui. O outro é o Diário da Manhã. Acha a notícia aqui. Acha a manchete do Marconi aqui nesse jornal. Que chama Diário da Manhã. Na verdade, DM. Diário do Marconi. Desculpa, Batista. Eu te amo. Mas olha aqui. Tem que ter dinheiro muito. Tem que gastar dinheiro demais com a imprensa. Por isso que a imprensa de Goiás odeia o Cajuru. Porque há 20 anos eu meto o pau na maioria dela. Eu nunca generalizo. Mas a maioria da imprensa de Goiás é isso aqui, gente. É esse nojo. Como que um jornal não traz um assunto que todos os jornais do Brasil apresentaram ontem? Que o Jornal Nacional da Rede Globo trouxe em destaque que os telejornais de todas as televisões informaram ontem o escândalo de 70 milhões na denúncia de corrupção passiva e crime de administração pública do governador Marconi Perigo e da quadrilha do Cachoeiro Bicheiro Gangster. Não tem nada no jornal. Pelo contrário, a capa é o Novo Goiás. E aqui, a foto dele, olha lá. O Novo Goiás. E aí, para não dizer que tem condenação na capa do Diário da Manhã, tem aqui. A do Cunha, do Eduardo Cunha. Olha lá. Moro condena Cunha há 15 anos. Agora, acha para mim, Dudu. Você é cinegrafista. Você tem 200 anos de televisão, meu filho. Acha para mim aqui na capa que o Marconi foi denunciado. Acha aqui para mim, na capa. Cadê? Não tem, não. Moreli, me ajuda. Eu não enxergo o caramba. Pô, que assessor que você é? Vem cá, me ajuda aqui nas manchetes. Só se inscrever aqui. Vem aqui, filho. Me ajuda. O que tem escrito aqui? Eu não vou ler isso aqui, não. Me ajuda. Onda de assaltos nas escolas. Onda de assalto nas escolas. Vai me ajudando. Qual que é a outra manchete? Reforma pode aumentar desemprego. Essa aqui, qual que é? O homem que o céu levou. O homem que o céu levou. E essa aqui? Relator recomenda cassação. Não é de Marconi, não, né? Dilma e Temer. Dilma e Temer. Aqui, essa aqui? Comércio enfraquecido. Comércio enfraquecido. E aqui são os comunistas, né? São os ativos. Traz-se a capa. E aqui, Novo Goiás, então. Do Marconi são... Na capa do jornal, nenhuma linha sobre aquilo que foi escândalo em todo o Brasil. Aí. Aí vai para ele. Nada, nada, nada. Pai na página. Nada. 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 É aqui, é aqui, é aqui, é aqui. Ha, ha, ha. Portal vai facilitar convênios. Programa Goiás na frente. Hein? Aqui podia mudar essa manchete. Goiás na frente. Delta atrás. Ha, 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 ha. Goiás na frente. Delta atrás. Delta construtora. Motivo do escândalo de 70 milhões que denunciou o governador. Aqui a foto do tamanho, ó. Novo Goiás. Mais empregos. Gente, eu vivo no estado melhor do que a Suécia, amigo. Você, Dudu, que morou em Estocolmo. Como é que é o nome daquele bar que você ia mesmo a Estocolmo, na Suécia? Chama... Schwallitz. Schwallitz, é. Como é que era o nome do método que te atendia? É... Bo Stockert. Bo o quê? Stockert. Você já falou o nome dele pra mim 12 vezes. Deixa eu te falar. Cada vez você fala um. Ha, 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 ha. Ô, gente, esse aqui é um jornal. Dudu é um jornal. É uma mentira por minuto. Ele é terrível. Aqui. Fota. Aí, ó. Nada. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Toma. Toma, Murilo. Toma aqui, Murilo. Pega aqui, Murilo. Murilo. Pega aqui, meu filho. Pega aqui. Toma aqui. Ai, ai, ai. Vamos trabalhar. Aí, aí, ô, André. Aí, você acha que os jornais de Goiás vão dizer que o Cajuru é o vereador que mais trabalha, das 5 da manhã às 8 da noite, de segunda a sexta, domingo o dia inteiro, 18 projetos de lei já, cada um melhor do que o outro, que o projeto ontem foi aprovado pelos 35 vereadores, unanimidade. Hein? Tem alguma notícia do Cajuru? Você acha? Claro que não. Vai ter notícia do Elias Vaz, dos outros vereadores. Do Elias eu não tenho nada contra porque eu gosto dele. Mas ele é forte na imprensa pra caramba. Até porque ele não fala da imprensa o que eu falo, né? Eu falo porque eu não tenho nada contra a imprensa. Não, gente. Eu sou da imprensa. Eu acho um absurdo aqui em Goiás o que a imprensa fatura. O dinheiro. São milhões por mês, são bilhões nos últimos anos, gastos com propaganda, senhoras e senhores. O dinheiro que se gastou com propaganda até hoje em Goiás, esse estado já teria construído 50 hospitais, referências mundiais, hospitais de primeiro mundo, escolas de primeiro mundo. A saúde, a educação, a segurança pública de Goiás poderia ser um modelo, nacional, com a grana que já gastaram com a imprensa. Já gastaram não, esse governo gastou. Agora é bom dizer, não é só o governo Marconi não. Quando o Iris era governador, ele gastava uma fortuna também com a imprensa. É bom deixar de bem claro. O Marconi aprendeu isso com o Iris. Ele é aluno do Iris. Só que ele ficou um aluno melhor. Tanto que ele está no comando, no poder, até esse tempo todo. E de repente fica mais, hein? Será que fica? Não sei, né? O Goiânio é que decide. Agradecidíssimo. Vamos à luta!